Música Hoje vamos finalizar o nosso estudo de Isaías capítulo 7 Entrando em mais detalhes quanto a Isaías 7,14 Ali há uma promessa, e eu já expliquei para você ontem Que teve uma aplicação para os dias do rei Acás Mas que ela também tem uma aplicação para os nossos dias Diz que nos dias do rei Acás nasceria um menino De uma mulher muito jovem E o nome deveria ser Emmanuel Que significa Deus é conosco Para dar a certeza de que Deus estaria com Acás e com Judá E que eles não precisavam se preocuparem com a invasão da Síria e nem de Israel Só que eu disse ontem também Que o evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo Pegou Isaías 7,13,14 e aplicou a Jesus Ou seja, ao Cristo encarnar e nascer de Maria Cristo foi chamado de Deus conosco Vou ler esse texto e vou lhe explicar o porquê disso O porquê que Cristo é chamado de Deus é conosco Mateus 1,21 a 23 diz assim Ela dará a luz um filho E você deverá dar-lhe o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta A virgem ficará grávida e dará a luz um filho E lhe chamarão Emmanuel Que significa Deus conosco Aqui nós vemos que o evangelista Mateus registrou as palavras do anjo Gabriel Em que ele aplica Isaías 7,13,14 a Jesus Cristo E porquê que Cristo é chamado de Deus é conosco? A conclusão é óbvia Porque Cristo é divino E ao Cristo encarnar Ele aproxima a divindade de nós Deus habita conosco na pessoa de Jesus Na sua forma gloriosa seria impossível Jesus vir a este mundo Nós não conseguiríamos contemplar a glória de Cristo sem que morrêssemos Para ele poder vir a este mundo Viver entre nós E morrer pelos nossos pecados E experimentar a morte eterna no nosso lugar Ele teria que vir como um ser humano Então ele vem com uma natureza divina humana E como ele é divino E viveu entre nós como um de nós Então o anjo Gabriel disse que o nome dele seria também Emmanuel Que significa Deus é conosco Hebreus No capítulo 1 Mostra claramente Porquê que Cristo é Deus conosco Vou ler para você Hebreus 1,3 Que diz assim O filho Na verdade a partir do verso 2 Mas nesses últimos dias Falou-nos por meio do filho Que é Jesus A quem constitui o herdeiro de todas as coisas E por meio de quem fez o universo Ou seja Todo o universo foi feito por Deus Pai Juntamente com Cristo E o Espírito Santo também Obviamente Mesmo que esse texto não mencione A presença do Espírito na criação É mencionada em Gênesis 1,2 O filho é o resplendor da glória de Deus E a expressão exata do seu ser Ou seja Cristo não é maior e nem menor que o Pai Em essência divina Cristo é o resplendor da glória de Deus E a expressão exata do ser de Deus Ele só é subordinado ao Pai funcionalmente Mas em essência divina Ele é a expressão exata do ser do Pai E o verso continua Sustentando todas as coisas Por sua palavra poderosa Então veja Jesus Cristo Ele é também o mantenedor Além de ser Deus Criador Ele é o mantenedor De toda a vida De toda a ordem No universo E o verso 3 continua Depois de ter realizado A purificação dos pecados Ele se assentou à direita da majestade Nas alturas Tanto que Hebreus 8,1 e 2 Diz que ele lá No céu Ele é o nosso sumo sacerdote Ou seja Cristo é Deus conosco Por sua encarnação Mas também é um Deus conosco No santuário celestial Porque a presença dele lá É a garantia De que um dia Você e eu Também estaremos lá Agora Deus não é conosco Apenas através da sua encarnação Ou do seu ministério Sumo sacerdotal Intercedendo pelos nossos pecados Cristo é um Deus presente Conosco Em todas as dificuldades Pelas quais nós passarmos Em Isaías 43, verso 2 Por exemplo Lemos o seguinte Quando você passar pelas águas Eu estarei com você Quando passar pelos rios Ele não O submergirão Quando passar pelo fogo Você não se queimará As chamas não O atingirão Deus quer estar com você E comigo Em qualquer momento De nossa vida Seja nos momentos bons Ou nos momentos ruins Basta não sermos Como o rei Acás Que fechou o coração Para Deus Fechou o coração Para a fé Se abrirmos o coração Para a fé em Deus Com certeza Deus fará Tudo aquilo Que for possível Para nos convencer Da presença dele Conosco Do seu amor por nós E da sua disposição Em nos perdoar Nos ajudar E nos purificar Dos nossos pecados Obrigado Por sua companhia No estudo desta semana Vamos continuar Na próxima semana O nosso estudo Deste livro maravilhoso Que é o livro de Isaías Um abraço carinhoso Fica com Deus E até o nosso próximo estudo